10 da noite, 41 minutos, é uma troca de passes mais cedo hoje, é, começamos às 10 da noite, né? Hoje vai dar tempo de eu correr meus 10 quilômetros antes de dormir. É com o carro, né? Você vai 10 quilômetros aí nas ruas aqui da Barra da Tijuca. Deixa eu mostrar pra vocês, porque é o seguinte, amanhã tem um jogaço no Maracanã, né? Um jogo que promete emoções, né? Pros dois lados, Fluminense e Fortaleza, como eu disse antes do intervalo, o Fluminense tentando se afastar da zona do rebaixamento, essa rodada aproximou o Fluminense ali do Z4 e o Fortaleza olhando pra cima e vendo a possibilidade do título brasileiro. Se o Fortaleza ganhar esse jogo do Fluminense, por exemplo, ele fica um ponto apenas atrás do Palmeiras e a três pontos do Botafogo. Então, ele passa a enxergar de uma maneira real a possibilidade do título. Olha só, o Fortaleza, se conseguir ganhar do Fluminense, vai a 66 pontos e fica a três do líder Botafogo. É pra se manter na briga do título, né? Que ninguém pode esquecer. Ele tá ali meio discreto, mas o jogo contra o Fluminense aqui também, que volta a Arias... Isso, são seis retornos, né? E que foi bom, porque o Arias jogando lá, ele teve esses três dias, vamos dizer, pra estar recuperando, né? Pro Fluminense vai ajudar bastante. Mas o Fortaleza, espetacular ali, viu? É isso, vamos dar uma olhada nas prováveis escalações, né? Porque o Fluminense jogou muito desfalcado, né? O último jogo. E tem um retorno de cinco titulares pra essa partida contra o Fortaleza. A provável escalação deve ter o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, né? Ou seja, defesa toda titular pra esse jogo. Meio campo com Bernal, Martinelli e Ganso também, os titulares. E no ataque, Arias, Cauã Elias e Keno Alcerna. Que tem os dois pra fazer aquela fumaça daquele lado, né? Estando com o time completo. Ou seja, time completinho pra enfrentar o Fortaleza. Hoje é o que o Mano Menezes tem de melhor, né? Pra poder escalar... Olha o sorriso dele na foto. Ele tá feliz, tá com o time completo. Tá até sorridente ali na foto. O que não deve dar muito motivo pra sorrir é o adversário, né? Porque o Fluminense joga contra um time que tá muito arrumado, né? Um time muito bem treinado pelo Voivoda. Faz um grande campeonato e tem a chance de encostar nos líderes mais uma vez. Vamos botar a provável escalação do Fortaleza pra gente falar mais sobre o jogo. O Fortaleza com essa escalação aí, ó. No gol, João Ricardo. Brits, Kusevich, Tite e Mancuso na lateral esquerda. Meio campo com Hércules, o Martínez e o Pochettino. No ataque, Marinho, Moisés e Lucero. É um time corajoso. Corajoso e rápido, né, Alex? Eu não sei. Será que tem algum problema com o Tinga? Será, né? Porque no jogo passado, se eu não me engano, ele entrou depois só. E ele vem jogando com o Brits nesses últimos jogos, né? E a questão de trazer o Pochettino aqui pra trás, que ele tem toda a característica, qualidade. Lógico que exige muito mais essa parte de força física. Mas fica com um time interessante também. É um time forte fisicamente. É um time já maduro, que vem enfrentando tudo isso, que se conhece muito. E depois tem a questão das reposições, que igual você brincou, né, Filipe? Parece que tem 50 jogadores. É incrível, né? É difícil machucar alguém, porque ele roda bastante. Então, esse controle é a competência do Voivoda com a comissão dele. Repetir o time sem pensar, nunca, né? Ele praticamente nunca repete uma escalação. E, assim, você vê, mesmo... E esse Fortaleza, ele tem algo de time, um exemplo. Mesmo quando ele não joga bem, ele aprendeu a vencer mesmo não jogando bem. Ou jogando melhor com o adversário. Ele vai lá, ele tem uma chance. Ele faz gol. Ele leva muito perigo, cara. É um nível de confiança e de qualidade e capacidade que faz com que ele esteja escrevendo essa bela história hoje. Fora que o que falta para muitos times, né, que é matar os jogos, o Fortaleza faz. Às vezes o Fortaleza não cria tanto, não tem muitas chances, mas quando vai ele é letal. E acaba conseguindo vitórias que, ao ver o jogo, elas parecem naquele momento improváveis, né? É um ambiente propício para isso, porque acho que isso é o que tem... Tem muitas coisas legais, né, para a gente falar desse Fortaleza, se a gente fosse aprofundar, né, em termos de gestão e tudo mais. Mas teve o Evoda no comando por tanto tempo. Dando a oportunidade para ele de recuperar a própria equipe. Quando a equipe passa por alguns precalços, acho que é o mais legal. Mesmo nas oscilações do Fortaleza, se manteve o comando técnico, se manteve o trabalho que vinha sendo feito. Isso dá resultado. Em alguns momentos do campeonato, no melhor momento do campeonato, o Fortaleza chega a se aproximar, depois ele dá uma oscilada. Aí parecia, poxa, não vai mais buscar, porque o Botafogo estava numa batida de só vitórias, o Palmeiras também, enfim. Aí tinha um Flamengo que tinha começado a ter uma estabilidade, então o Fortaleza parecia que ia ficando para trás. Só que essa tranquilidade que é dada pela gestão, no trabalho, calma, ali a pouco as coisas vão se encaixar. É uma confiança, é uma convicção do que vem sendo feito. O jogador em campo sente também que o terreno é sólido. Foi embutido uma mentalidade. Essa mentalidade começa a ser construída dessa maneira. E outra, mentalidade de estar vestindo a camisa do Fortaleza e jogando para vencer. É isso. Eu não estou aqui... Se o Fortaleza, hoje, ele aprendeu também a jogar sem a bola, esperando. Só que jogos, a gente pode perceber que ele saiu perdendo. Ele precisou ter a posse. Ele joga pensando em vencer todos os jogos, contra qualquer adversário. Só que na hora que ele precisa ter a bola, ele também é um time chato, cara. Porque ele tem realmente o jogo, bons posicionamentos, boas reações. Se adapta ao adversário, mas ele não consegue... É um time interessante. Só que assim, lógico que a situação do Fluminense, ela é ruim para todo mundo estar ali. Mas de verdade, esse time do Fluminense, desde que o Mano pegou e estando completo, é um time muito seguro, né, cara? Faltou alguns resultados, sim, mas ao mesmo tempo é um time que é chato de jogar contra. É. E o Mano vai tentar vencer o Voivoda pela primeira vez, né? Ainda não conseguiu, né? Nesse enfrentamento particular entre eles, o Mano não conseguiu levar vantagem em nenhum jogo contra o Juan Pablo Voivoda, técnico do Fortaleza. Vamos falar um pouquinho também sobre Libertadores, né? Porque a decisão está chegando, estamos nos aproximando, né? Hoje, dia 21, estamos a nove dias da decisão da Libertadores, que será lá no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. E ontem tivemos uma espécie de prévia, né? Entre aspas, desse jogo entre Atlético e Botafogo, que serviu para esquentar ainda mais o que já era quente, né? Uma final de Libertadores, por si só, já é quente ao extremo. E ontem, uma discussão enorme, brigas, confusão na saída de campo e um desentendimento, né? Entre Hulk e Luiz Henrique. E aí, hoje, essa história ganhou um novo capítulo. Por quê? Porque o Hulk, só para relembrar, ontem o Hulk deu entrevista, né? A gente mostrou um diálogo dele com o Arthur Jorge, técnico do Botafogo, dizendo, Ah, Luiz Henrique, jogou cinco jogos com a camisa da seleção brasileira e está se achando a última bolacha do pacote? Eu joguei sete anos na seleção e nunca fui arrogante, né? Sempre fui humilde. E hoje, para continuar essa história, o Hulk fez essa postagem aí, ó, lá nos stories dele no Instagram. Ele com a camisa da seleção brasileira, a taça da Copa das Confederações de 2013 nas mãos e colocou a data ali, ó, 30 de junho de 2013. Eu estava no Maracanã naquela tarde, né? Um jogo espetacular entre Brasil e Espanha. Maracanã alocado, o Brasil venceu. Naquele momento, a toda poderosa Espanha ficou com o título da... Você quer dizer que o Felipe está muito mais... Não, 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 de forma alguma. Não estudava de manhã, provavelmente. Naquela época, eu estava na faculdade estudando ainda, era um estagiário. Um belíssimo repórter. Só que não. Como é que... Alex, você que esteve lá dentro, como é que pega do outro lado, quando um jogador, né? Que a referência do Atlético faz uma postagem provocativa desse tipo. Aí é questão de você saber controlar. Faz parte de um lado, mas é duro você ir contra alguém que, de repente, falando Luiz Henrique, essa questão que ele supostamente falou com o goleiro reserva, supostamente falando... Isso. Porque a gente não tem vídeo, né? E não é de desconfiar de um de outro. O Mendes goleiro reserva do Atlético. O Hulk mesmo falou ontem, falou, eu não ouvi, quem ouviu foi o nosso goleiro reserva. Tem uma linha de respeito, mas cada um também tem aquela... a sua maneira de ser. Só para completar, Alex, a sua informação, o Luiz Henrique teria dito para o Mendes, goleiro reserva do Atlético, o seguinte, o time de vocês é muito ruim. É muito fraco. É muito fraco. Essa teria sido a desinteligência ali. Eu sempre gostava de tomar cuidados porque isso vira arma para o adversário, isso é um fato. Só que ali os dois deram armas para as duas coisas. O Hulk também é. Porque não tem essa necessidade de eu querer parecer que eu sou mais do que A ou B, né? Isso não pode entrar. Mas é tudo. A gente aqui de fora assistindo, a gente comemora. Agora, quem que vai saber lidar melhor com isso? Então, como espectador, é bem divertido, né? A gente acompanhar tudo isso. Não a parte da pancadaria que aconteceu. É, a pancadaria ela até juntou os extras, né? É. Mas assim, essa provocação eu acho que é o pronúncio de um grande jogo que vem pela frente. Mas eu penso o seguinte, o Botafogo não pode ser emocional agora. E isso que aconteceu ontem acaba aflorando no Botafogo uma ansiedade maior. Acaba tornando esse confronto algo de coração, né? Algo emocional, uma briga pessoal. E isso só tem a perder o Botafogo. O galo não vinha bem, o galo vinha decaindo demais, as coisas estavam degringolando coletivamente no galo. Para o galo isso é bom. Inflama é um fato novo no galo. Junta, une o vestiário. Acaba dando mais um propósito para buscar essa taça. Para o Botafogo que está em duas brigas bem importantes aí do Campeonato Brasileiro que está se desenhando muito complicado, muito difícil, né? E de se decidir ali no final que vai ter um desgaste também, né? Exato. E o Botafogo tem tudo encaixado. E o que tem atrapalhado, acho que justamente essa questão de fazer o gol naquele... Quando chega próximo da área. São alguns jogos que estão acontecendo a mesma coisa. Quando o Botafogo pressiona o adversário, o gol acaba não saindo. Para mim é uma questão emocional de uma equipe que está muito ansiosa para realizar o que quer realizar. Então, nesse ponto, o Botafogo tem que ser frio. No Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Porque já tem tudo encaixado dentro de campo. Para quem favorece esse fator emocional é o galo. Agora, conseguir ser frio diante de tudo isso é muito complicado. Mas acredito muito que tudo isso serviu e serve de exemplo o Botafogo saber pesar realmente. Porque vai ser em um jogo, em um jogo, cara. Você tem que estar com a cabeça. É uma expulsão. É um cartão fora de hora. Por isso que tem que ter uma cabeça fria. E outro momento tenso, cara. Onde é primeiro título com o Botafogo. O Atlético já venceu. Mas tem jogadores experientes para os dois lados. Mas eu falo um ponto de equilíbrio. Os dois treinadores são experientes. Principalmente o Milito mais ainda como jogador. Mas você vê o Arthur Jorge e é muito centrado. Vamos mostrar aqui para vocês então qual será o caminho deles até a decisão do dia 30. Porque o Botafogo só faz decisões até lá. É decisão atrás de decisão porque está na liderança do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras fungando no cangote. E não é legal ter o Palmeiras fungando no cangote do Botafogo. Olha só. No dia 23, portanto, terça-feira que vem. Não, terça-feira não. É sábado. Sábado, dia 23, tem São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. O Botafogo recebe o Vitória com todo o peso de defender a liderança do campeonato. Depois, na terça-feira, dia 26, o Atlético recebe o Juventude. É, eventualmente, pode poupar os seus principais jogadores nesse jogo, dentro de casa, lá em Belo Horizonte, né? Sem público, é verdade, mas não será na Arena MRV, mas provavelmente na Arena Independência. E no mesmo dia, olha só, é a decisão praticamente do campeonato, né? Ou tem cara de decisão, porque tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque em São Paulo. E aí, quatro dias depois, no sábado, Atlético e Botafogo se enfrentam lá no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Onde Jéssica Sescum estará com Carlos Eduardo Mansur, hein? Terá esse privilégio. O Botafogo vai chegar... Tem um período de descanso aí, né? São três dias e depois quatro. Uma viagem curta, né? Viagem curta, que ajuda, mas vai chegar com esse acúmulo de tensão de jogos em sequência e jogos decisivos, né? É, e vai com força total, né? O Arthur já falou que vai com força total. Não dá pra ser diferente. Tem um lado bom. Isso aí mantém realmente seu espírito... Também acho, né? Em alerta o tempo todo, seus reflexos e tudo. Tem, sim, um risco, porque são jogos competitivos e você vai ter que entregar, você vai ter que entregar energia nesses jogos. Pode-se decidir o campeonato a favor ou contra, então tem esse peso. Só que nesse embalo que o Botafogo vem, o Atlético vai chegar mais descansado, porque ele joga esses jogos e ele não tem essa tensão. Ele tá jogando esses jogos... Mas ele tem uma outra tensão, Alex, que é a tensão do momento. São oito jogos sem vencer. Você tem uma final no sábado, não esse sábado, outro. Daqui nove dias. E o Milito deve estar com a cabeça a milhão. Porque o que eu faço agora? Mantenho algo que não vem dando certo? O jogo não tá bom. Invento algo há nove dias da decisão pra tentar surpreender e tentar um resultado melhor. A tensão é diferente, mas acho que está no ar pros dois lados, né? A ideia do Atlético, ele chega descansado, mas ao mesmo tempo é procurar algo pra complicar realmente o Botafogo. Principalmente de início, de primeiro tempo. Então ele tem que encontrar armas que ele realmente concorda contigo. Tem muita dúvida ainda nesse sentido. E também não tem milagre. Só que o futebol é lógico. Você pode ir lá fazer um jogo perfeito no dia 30, mesmo sem ter construído uma equipe pra isso. Só que esse nível de tensão que vai trazer pro Botafogo, cara, ele também vai chegar ali querendo. Porque tá todo mundo também, parece bem fisicamente. Todo risco que tem embutido, é igual o Atlético tem com o Paulinho. Sim. Que não conseguiu parar ele e tudo. E ainda tem essa dor de cabeça a mais, que é de encontrar o que eu vou fazer. E se isso vai dar certo naquele jogo de novo. Que daí não tem nada a ver com esse jogo que foi ontem. Enfim, cara, tem coisa. Por isso que vai ser interessantíssimo, cara, esse jogo do dia 30. Vai ser bom, vai ser bom. Estamos ansiosos por esse jogo. Vamos a um intervalo aqui no Troca de Passes.